Não decidimos em políticas corretas e definir prioridades que devem ser prioridades e definindo prioridades, definindo-os, identificando os desafios, orçamentar o que é necessário para fazer face a este desafio. Não pode haver desafio maior do que extrema pobreza, subnutrição, etc. Portanto, houve falhaço da liderança política timorese. Não há desculpa possível. Não há explicação com base em questões culturais, questões de ignorância. Sim, tudo isso também conta, mas 22 anos são 22 anos, Temos dinheiro, que vem do petróleo e do gás, portanto, não acertamos, não decidimos no que deve ser, o que é verdadeira prioridade. E isso está ligado à educação, está ligado à saúde. Portanto, falhaço. Vamos lá.